Bom, a vida aqui no safari até seria boa se não fosse este gigantesco Godzilla bonecão deposto vindo da nossa direção a toda velocidade, pelo menos a toda velocidade que ele consegue. Olha o jeito que o bicho se mexe, velho. Olha isso. E ele é enorme, eu vou tentar me aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só isso. Dá até medo de chegar perto. Vai que ele explode. Pra vocês terem uma ideia até do tamanho dele real, na verdade, olha aqui ó, mal cabe na tela. Eu não consigo nem mostrar direito pra vocês. Olha isso. E muito massa, galera, sério. Muito massa. E ele anda muito esquisito também. Tem uma outra coisa bem engraçada, por exemplo, ele aqui, ele é o mod, pra quem não sabe, do Dreadnoughts. No caso, ele modifica, né, o dinossauro pra colocar o Godzilla. E eu vou mostrar uma coisa bizarra aqui pra vocês. Eu vou transportar aqui um deles lá pro cantinho pra vocês verem. E olha só que bizarrice isso aqui. Vai sair agora, saca só... Olha o Godzilla! Olha isso, galera! Olha que bizarro, galera. Que bizarro. Olha isso! O bicho parece que tá voando. Parece aqueles balão de passeata, sabe? Que é os bonecos flutuantes. O bicho entrou pra dentro da terra, velho. Ai, muito bom, sério. Tá sendo levado ali pelo helicóptero magicamente. Ai, vão colocar junto com o outro Godzilla mutante. Beleza. Já posso soltar aqui. Eu trouxe algumas criaturas para enfrentá-los. Se é que vou enfrentá-los. Será os Velociraptores. Nós temos também Scorpius Rex Indominus. Velociraptors. Mais Velociraptors, no caso. E esse... Porque eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, porque é muito esquisito. E aqui do outro lado nós temos também o Mosasauro. Que ele foi modificado para ser o Godzilla aquático. Esse aqui, na minha opinião, é um mod muito interessante. Porque ele transforma mesmo no Godzilla em algo mais legalzinho do que... Aquele balão. Aqueles dois balões ali. Mas eu vou soltar aqui os Velociraptors primeiro. Para a gente ver qual é a algazarra. Eu vou transportar aqui. Para colocar bem próximo dos Godzilla. Aí, pronto. Vou colocar aqui também. Vamos liberar pelo ar. Aí, vamos colocar tudo aqui, ó. Vamos soltar um monte de Velociraptor, velho. Vai ser uma loucura. E tal os dois Godzilla... Eu não consigo tancar isso, sério, galera. Desculpa. Beleza. Vamos deixar os Godzilla ali namorando. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui o Godzilla aquático. Que, como eu falei, é muito mais interessante. Está saindo aqui na tela todo bugado, mas não tem problema. E saca só o nosso Godzilla. Godzilla, entrando aqui para baixo. Olha só. Muito legal. Galera, esse aqui está bem mais maneiro, né? Olha, ele chega aqui. Fica bem ali na beiradinha. Olha que legal. Eu, particularmente, como eu já disse, gostei mais desse aqui. Vocês também deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vou soltar o outro aqui. Dessa vez, vamos soltar pelo ar. Para a gente ver como é que é, né? No caso, a gente já viu o outro Godzilla lá. E agora a gente vê esse aqui. Eu acho que a gente vai ter que esperar só porque... Está meio, né? Está meio cheinho ali. Olha só como é que eles ficam aqui, ó. Olha isso, galera. Agora, o mini mapa, velho. Tá, deixa eu ver como é que está o nosso Godzilla aqui. Será que ele vai saltar para pegar? Ó, está chegando perto aqui, ó. Saca só o Godzilla aqui. Está se aproximando. Eu acho que ele vai pegar o peixe. Foi para baixo. E vai ir. Ou não? Vai. Não, não soltou. Ah, não acredito. Caiu na troca. Ah, não, soltou sim. Pegou. Muito zoado. Tá, você sabe. É difícil, galera. Não é tão fácil assim. Não é tão simples. Fazer o mod. Que coisa horrorosa! Mas ficou legalzinho ali. Pelo menos a animação dele nadando dentro da água. E os Godzilla estão pisando, destruindo todo o safari, velho. Estão dançando aqui. O que eles estão fazendo? Olha isso. O que é isso, galera? O que é isso? Eu não sei o que esses raptores pensam, para falar a verdade. Eles estão se aproximando aqui dos Godzilla. Aliás, tem um que está bem baixo aqui agora. Nossa, vai tomar água, eu acho. Está tomando água. Olha essa pata bugada aqui do Godzilla, velho. O outro está bem aqui, ó. Ih, rapaz. Será que eles vão atacar? Para falar a verdade, eu nem sei direi... Ih, foi pisado. Foi esmagado. Voltou. Está vivo. Está vivo. Para falar a verdade, eu nem sei exatamente onde eles estão. Acho que é aqui, ó. Vamos ver. Dá para clicar? É, eles estão aqui, ó. Tecnicamente... Tecnicamente, eles estariam aqui, ó. Até as patinhas dele ali, ó. Ó. É aqui mesmo. Vamos ver se os raptores vão ir para cima. Vou ficar de olho. Começaram a atacar. Saltou, galera. Eles estão saltando aqui, ó. Olha aí. Velociraptor versus Godzilla. Que isso? Morderam. Caiu. Estão loucaços. Estão saltando aqui. Galera. Deve estar muito ferido aqui, ó. Vamos ver. Godzilla ferido. Godzilla ferido, ó. Está sendo efetivo o ataque no vento. Ó, saltaram. Será que vai cair o Dernodos? Vamos ver. Caraca, velho. Se cai... Caiu. Nossa. Caraca, parecia um bonecão, velho, caindo. Nossa. Até o outro Godzilla ficou... De lado aqui, ó. Ficou bugado. Coitado. Coitado, velho. Raptores caçaram, então, Godzilla. Perdemos o Godzilla. O cara ficou enterrado. Não sei o que está acontecendo aqui. Coitado, Godzilla. Vamos ver aqui, ó. Ó, ó. Maneiro, galera. Olha aqui. Esse aqui já está melhorzinho, né? Maneiro. E a gente está tendo Velociraptor versus Velociraptor. Ih, os caras ficaram brabos um com o outro. Nossa. Caco de trompada que ele deu. Vai dar mais uma? É, se atacaram, eles se abraçaram. Ó, os outros correndo ali. E saiu para o lado. Saiu vazado, galera. Saiu vazado. E agora que a gente liberou a cambada, está saindo todo mundo aqui, ó. Será que eles vão atacar o Godzilla? Vamos ficar de olho. Será que o Godzilla vai atacar? Vamos ver. Ó, o Godzilla está aqui perto. Pode ser que ataque. Ó, chegou e atacou. Não, pegou. Não vai ver nada, galera. Está mega bugado. Atacou ali um Tilo. Loucaço, velho. Ali, ó. Vai atacar de novo. Ou não, passou por baixo. Só passou. Caraca. Presenciamos aqui agora uma batalha de Mosasauro versus Tilo. Ó, vai saltar aqui. Vai. Saltou. Pegou. Minha nossa, que horrível. Dá até medo. Vamos ver que o outro Godzilla está traumatizado até agora. Beladaço aqui, bugadaço. Muito bom, galera. Muito bom. E olha ali. Ó. Estão atacando em ban... Olha só. Estão atacando a Scorpius. Não, já era. Pegamos no flagra aqui. Os Velociraptors atacando a Scorpius. Rex. Todos juntinhos ainda. Eita, lelê. Ih, rapá. Briga de Tilo versus Tilo. Nossa. Você morderam. Eliminou. Chegamos aqui no finalzinho da batalha. E aqui. Estão se mordendo aqui também. Que isso? Mas é muito bugado mesmo assim. Eles poderiam dar uma lapidadinha, né? Claro. Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Eu quero saber o que vocês acharam. Ah, eu achei que ia ter uma batalha agora aqui. Eu quero saber o que vocês acharam dos Godzillas aqui no Jurassic Evolution 2. Lembrando que é um mod, beleza? E para todos, muito obrigado. Até mais e tchau. Não esqueçam de comentar qual Godzilla você mais gostou e se achou engraçado. Se querem mais mod, deixe tudo aí no comentário, beleza? Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho